E eu acho que ele é bem fraco em questão de conteúdo, tá ligado? Ele faz a mesma coisa que o Jovem Nex faz, tá ligado? Fala da essência ali, da parada E todos os trappers fazem, tá ligado, mano? Eu não sei porque vocês têm essa glamorização em cima desse mano Que não é nada na cena Salve, gurizada! Isada na voz, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de react, tá ligado, mano? De um cara que já é muito polêmico aqui no canal Você já sabe se já viu eu fazendo o vídeo dele E tá vendo aí de novo, mano Nesse momento já deve estar com muita raiva também, tá ligado? Então vai tomar no seu... E mano, aí a gente vai falar sobre o teto E eu vou ser rico, tá ligado? Uma prévia dele que tá quase batendo um milhão Tem que respeitar O mano tá brabo, tá ligado? Mas, mano, não é porque o mano tem raiva Quer dizer que ele é bom, tá ligado? O pessoal tem gosto pra uma música muito ruim aqui no Brasil, tá ligado? Então, família Antes da gente começar, tá ligado? Se vocês são meus parceiros aí, pelo menos me ajudem Deixa o like aí pra me fortalecer Mano, se inscreve no canal Se você é novo por aqui, tá ligado? Se tu gostar do vídeo e não gostar do teto também Nós estamos juntos, é ó Então agora, família Bora pro react, tá ligado? Se vocês querem isso daí mesmo Então é nóis aí na cena Teto é tudo é que faz a música, troca bem Eu jogo tudo dentro da minha mesa e dispém Faço minha grana sub igual eu troco de novo Ultimamente minha vida parece um quadro Vídeo do azul, baby Botei o cabu, baby Me pede um push, baby Joguei mais push, baby Eu vim da placenta da minha mãe com esse dom Hoje tudo que eu faço é baseado em balão 10 mil reais Hoje eu dou tudo que eu posso pros meus pais Só tu defende, meu bem Jogo mole pra ficar bem Se eu vivo, eles querem me levar pra ser bem Já fui 18, sou maior Sou maior na verdade Sempre tive em cima do pod E me perguntaram Como que eu faço pra cantar assim Tem que ter o mesmo DNA que tem dentro Assim ó Sou abençoado, baby Foda-se os fardado, baby Sou muito debuchado, baby Te vejo furado, baby Por que que tu pau no Alex, no meu bus Derrete minhas correntes Lancei meu nome, o que gente teve custo Oh, ah Entrou na melhor fase da minha vida Curtindo a melhor fase dessa batida Curtindo esse som, baby Sou muito bom, baby Então pega essa Asui é pra achar Eu vou ser rico 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 Vou ser rico Eu vou ser rico Tipo, tava um pra... Ah não, vou escutar porque os caras reclamam que eu não escuto até o final, tu nem escutou o som, não sei o que Vou escutar até o final, até o último minuto de música Mano, me parece, tá ligado? Que o mano só sabe fazer o que ele faz, tá ligado? Mencionar o jovem Dex e pegar e começar a copiar o flow dele na música e ele fez isso aí de novo, tá ligado, mano? E eu acho que ele é bem fraco em questão de conteúdo, tá ligado? Ele faz a mesma coisa que o jovem Dex faz, tá ligado? Fala da essência ali, da parada e todos os trappers fazem, tá ligado, mano? Eu não sei porque vocês têm essa glamorização em cima desse mano que não é nada na cena, tá ligado, mano? Então, pô mano, quero saber qual é a opinião de vocês aí, tá ligado? Posso estar errado, tipo, não tô falando com o mano, não... é bom, tá ligado? Mas o mano não me apresentou nada, não lançou nada oficial Ele só faz live com a música dele inteira pro pessoal lançar por aí, é isso? Ele só solta a prévia, eu não sei qual é que é a dele, tá ligado, mano? E nem o que o Matuê quer, eu vi uns stories que ele tava junto com o Matuê Então eu sei o que acontece da vida deles, então vocês acham que é só vocês que sabem, mano? Vão se... Vocês acham que é só vocês que têm argumento, que sabem das coisas que vão sendo na cena do rap? Vão se... Tá ligado, mano? Eu sei o que tá acontecendo na cena, porra Então, mano, é minha opinião, tá ligado? Eu acho isso daí... Vão se... Tá ligado? Mano, deixa o likezão aí pra nós, tá ligado? Daquele jeitão Esse daí foi o vídeo Se inscreve no canal, mano E olha só Se você quer que eu coloque sua música aqui na intro, tá ligado, mano? É só me chamar aí que vai tá o meu número aí embaixo Não, mano, acho que nem é bom deixar meu número aí embaixo Que o utilizado vai te enganar meu grau, tá ligado? Nem te enganar nada, ele não tem coragem É só me chamar aí no WhatsApp, tá ligado? E trocar uma ideia comigo Que eu vou tá colocando aqui pra vocês, mano Esse daí foi o React, tá ligado? Essa daí é a minha opinião Ele citou já o index, tá ligado? Uma na cópia, na cópia Só imita o flow dos outros Ou vai ver, ele só fala o parecido Porque são da mesma região mesmo Então, foda-se, tá ligado? Foda-se Ele é meu vídeo, já pode cortar Acabou o vídeo E aí Obrigado.